Solta o sorriso do Pitbull do Pitbull Xavax que gosta O esquerdo polo é tudo Pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pus o cabelo dela, vai Pitbull e raivado 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 Solta o Pitbull, solta o solta o Isso vai dar uma agonia hein véi, já tô vendo Coisa de adulto Eu gosto disso, é muito adulto Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo E cruadão de uísque no modo Pitbull brabo Pitbull e raivado 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 Puxa vida hein ! Obrigado.